Eu sou a Sara Não Tem Nome, eu tenho 28 anos, eu sou de Contagem, em Minas Gerais. E eu estudei artes visuais na Escola de Belas Artes da UFMG e eu trabalho com arte desde a adolescência. Eu comecei fazendo músicas, vídeos, fotografias. A partir de um momento eu comecei a me enxergar como multiartista. Eu não consigo me definir especificamente em apenas uma área, eu sou como artista visual, eu sou como cantora, eu sou como musicista. Então eu uso esse neologismo para tentar explicar para as pessoas que eu trabalho entre várias linguagens. Às vezes eu quero falar de uma coisa íntima, eu faço uma música. Às vezes eu quero fazer uma série fotográfica com pessoas que eu conheci, alguma situação que eu vi na rua. Então eu tenho uma série, que inclusive fala sobre isso, que se chama Situações, que eu fiz uma exposição individual, que são trabalhos que eu desenvolvo desde 2009. É uma série, Work in Progress. E são performances, foto performances que eu faço em determinadas situações. Na rua, coisas que me passam por um acaso, ou alguma cena que eu vejo e depois eu recrio. Não tem muito bem uma regra. Na foto performance conforto, que eu vi uma pessoa vestida de colchão, fazendo uma propaganda para uma loja. E tinha uma placa escrito, venham experimentar o conforto dos nossos colchões. E eu achei aquilo muito curioso, porque era uma pessoa vestida de colchão, simbolizando o colchão que você tinha que experimentar. E eu achei aquilo uma situação muito curiosa, meio irônica. Uma pessoa que é um colchão, uma coisa misturada com um humano. E aí eu achei aquilo também, ao mesmo tempo, muito solitário. E me veio na cabeça uma imagem que era eu chegando na loja e deitando em cima dessa pessoa, que era um colchão. Várias dessas imagens, dessas situações surgem dessa maneira. De eu passar na rua e ver alguma coisa acontecendo. Andar de cima foi outra que aconteceu. A Belo Horizonte, que é uma sequência que eu estou abrindo uma janela e a janela dá para um muro, para uma parede. E aí muitas pessoas veem esse trabalho e pensam que é algo que eu mandei fazer. Que eu mandei construir uma parede, um muro atrás da janela, porque é tão distópico. E ainda mais que eu moro atualmente na cidade de Belo Horizonte. E eu achei muito irônico isso, pensar uma cidade que você não tem paisagem. E esse horizonte não existe. Você abre sua janela e dá de cara com um muro. Que é totalmente anti uma perspectiva de ver o outro, de ver o horizonte, enfim. Então eu costumo trabalhar muito com essas sutilezas do dia a dia. Tirar da crueza da vida, do cotidiano, o material para os meus trabalhos. Tchau. Tchau.